Música 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 Presidente do Parlamento Nacional, Dr. Luelo, por favor. Senhores ex-titulares, órgãos soberanianos, senhores membros do governo, membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores Sira, honra bote da Mayhau, glória e governo de Nara, amri queitabote serne oin, ato hahu, glória um desluto nacional. Anessa mensagem, Sira, na Bfosai, Tijona, corremetanca desluto nacional, iniciativa ida russos e fundadores nação unenian, ato transforma itania atitude aleric, triste, lamentação, atitude orgulho nacional, quando non é e paciente orgulho basira na Bfosai, nascer na vida, ato Timor-Leste, ouhin, sai independente. no dar chefe governo, o equipa toma que é o governo Nilaran, a me aplaude, a me simo, ideia, na verra, o russi, mão bote, doutor Mariel Capiri, a tutan, o simão bote, caralaxanana, Guzmão, quando non é, halo encontros balum, o ex titular Sira, o amo bispo Sira, como os titulares órgãos soberania Sira, quando retam consenso ida, quando non é, ita ohin, lança cerimônia. la ohs significa, haluha, sacrifício, nabê heróis, mártires, no vítima, afirmação, identidade, no libertação nacional, na Nian. Ita hanói na Fátim Sira, ita lembra na Fátim Sira, ita seibuca na Fátim, Sira, ne restos mortais, basira roto, nebe sida okretan, máibê, ita buca, ro orgulho, ro sentimento contente, tam basira ne sacrifício, maka ohin, ita irha nação independente ida. Ita roto hatene kata, familia roto roto, ia timor-leste nilaran, irha emma nebelakon, ia familia nilaran, ia familia balo nebelakon tomak tere, ita aproveita, período 4 de setembro, ou 31 de dezembro, a tua força, ita ne homenagem basira, atuhamulak na Fátim Basira, atuhamulak na Fátim Sira, ne sacrifício, ita no dar povo, no dar nação, no dar Estado, consegue afirma itanean, consegue retandune independência, rodinone, ita belalaba oin, e a paz no justiça. Obrigado, Barak, para ita botesera roto ne participação, e rodigoverno reinaran, husu na Fátim, ita botesera roto ne contribuição, a rua, husu 4 de setembro, to dia 31 de dezembro, a tua fátim participa, e a atividades, roto roto ne be, comissão organizadora nacional, coorientação, husu fundadores nação unenian, ita sena fátim halau, to dia 31 de dezembro. Obrigado, Barak, para ita botesera minha atenção. Aplausos. 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 Aplausos.